Música Falou rapaziada, beleza? O ovo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com uma série que eu não trago no canal faz muito tempo Que é o Who's our daddy Pokémon E hoje eu chamei uma pessoa que também faz muito tempo que não aparece aqui no canal, né? Oi Luiz Que mentira, oi, tudo bom gente? Tudo bom Luiz? Tudo bom com você? Amém, o ovo trazendo Pokémon, esse Pokémon eu gosto, sabia? Eu acho isso bem bacana Luiz, esse Alakazan tá com um bigodinho igual você, Luiz Ah, não fala do meu bigodinho, meu bigodinho tá bom Por que você tá rindo, meu bigodinho? Você sabe o que eu tenho na mão? O que? Uma colher? Não, é um pilão Pra quê? Pra amassar bolo Galera, então eu espero que vocês curtam essa série e quiserem que eu traga mais vezes Explica como funciona o joguinho aqui, ô espertinho, eu não sei como joga Sabe se ele já gravou comigo, mas eu vou explicar Bom, eu sou a primeira evolução que é o Abra e o Luiz é a terceira que é o Alakazan, né? Então ele é o pai e eu sou o filho Bom, o filho é retardado e quer se matar porque... Por que que ele quer se matar hoje, Luiz? Ah, porque ele não quiserem limpar a bunda dele Não quiserem limpar a bunda dele depois que ele fez cocô Então o objetivo é simples, eu tenho que matar e o Luiz não pode deixar eu me matar E é isso aí, se vocês quiserem que eu traga mais vezes, comentem os Pokémons E deixem aquele like favorito aí embaixo, beleza? Então é isso aí, fiquem com o videozinho Tchau, bigode Não, bigodinho não Tchau, bigode Para de fazer cocô Pai, já acabei, limpa minha bunda Eu não vou limpar sua bunda Para, pai, limpa minha bunda logo Eu não, essa bunda fedida, pede pra sua mãe Vai, pai, olha lá o cocujão, pai, vai lá limpa Eu tô na fun aqui, tô na fun Pai, eu vou sair com o bumbum sujo Não, não, vem, volta aqui Já saia com o bumbum sujo, pai Você não quis me limpar, agora eu vou sair com o bumbum sujo Você vai lá, você vai andar com o brilho com o sujo? Já tô andando, ó, tô cagando em tudo Não, vai não, volte aqui Olha aqui, eu quero falar uma coisa Opa, me dá uma colher para comer um cereal Você tá zoando aí, você é o engraçadinho então Você é o engraçadinho Eu, xô E tô cagado Você vai ficar de castigo Não, eu tô cagado Então, vai ficar de castigo porque tá cagado E cagado junto, vai ficar fedorento aí com essa bunda cagada Eu não vou ficar de castigo cagado Claro que tu vai, você tá desacreditando Pega eu então, pai, você é mó lerdo Eu, eu sou lerdo? Você é mó... Meu Deus, ele é psique, porque eu esqueci disso Você esquece disso, né fião Ah pai, eu tô cagado, então me limpa pra ficar de castigo, vai Você vai, vai pra sua casinha então Vai, volta pra casinha Ai, tá bom Vou fazer cocô de novo, vou falar de raiva de você Vai, 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 vai cocôzinho, vai Vou chamar sua mãe Não, não, a mãe não Não, pai A mãe não Não, pai É Não, pai, a mãe não, pai A mãe sim Não, pai, a mãe não, pai Não, pai Eu vou escapar disso daqui, não vou ver a mãe não Não vou ver a mãe não, mentiu louco no meu pai Tá bem Meu Deus, tá chovendo Pai, tá chovendo, pai Me ajuda aqui Você vai pegar sereno, moleque Pai, tô no devagar chuva aqui, pai Me ajuda Por que você fugiu? Porque você foi chamar a mãe Se você sair, sua mãe tá chegando, volta pra lá Não, 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 pai A mãe mete o louco em mim Então volta lá Se não, eu vou chamar ela Ah, tá bom Você não vai chamar então? Não Eu Pai, meu presente Legal Que presente, o que? É, presente É só pra criança que é legal É pra mim evoluir esse presente aqui, pai Fala que é, vai pai Eu vou virar um pokémon muito legal Não Nossa, pai Deixa eu virar um cadabra Não, eu sou cadabra Não, você vai lá adiante, seu burro Que que você me chamou? Falta de respeito Você acha que era um cadabra? Você que tá Fica aí, gatinho Vou chamar sua mãe agora Você tá sendo muito mal educado Ah, não, pai Eu vou cagar fedido agora Vou embora de novo Mete o louco de novo no meu pai Colei Colei Vem a mãe Ai, meu Deus Não, 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 não Olha aqui, menino Passa cá Não, 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 não Benino Eu vou... Eu prefiro morrer do que vir a mãe Passa cá Passa cá, menino Ó, mãe Ó, mãe Eu vou comer esse bagulhinho aqui, pai Não Eu vou te chamar sua mãe A sua mãe tá chegando? Não, não, não Eu prefiro morrer, pai Eu prefiro morrer Não, 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 não Vem cá Do que vir a mãe, pai Eu prefiro morrer Filho, deixa eu te contar uma coisa, filho O quê? Olha essa amiga da sua mãe É verdade, né, pai É mesmo? Parece? Não parece? Parece É igualzinho É igualzinho Mata ela, pai Você é mais forte Não, não sou não Nossa Pai, olha o que eu comi ali Comprei ali O que você tá comendo? Não Filho, 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 filho Filho, filho, filho Toma, toma leitinho Toma leitinho Toma leitinho Não, eu gosto de ficar muito louco, pai Não, não Não de ficar muito louco Você não tem idade pra ficar muito louco Lógico que eu tenho, pai Eu sou um Abra já Você é só level 9 ainda Você não pode ficar muito louco Pai, eu sou muito forte, pai Aham, é forte sim Aí deve ser forte sim Pai, eu derroto você, pai Você me derrota? Derroto Eu com que ataque? É... Eu só fujo Mas é, você usa o teleporte então? É Ok Volta aqui, volta aqui Que você tá pensando em mexer aí nas coisas nos bolos aí Nossa, pai Viri o Abra Wolverine O Abra Wolverine? É, tô com umas garras sinistras Ah, pai, você pegou o tridente Não é tridente É meu, 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 meu Devolve aqui Eu não dei Eu só dei pra você ver Que que a gente faz, pai? Nada Ai, que bagulho chato Eu vou ficar muito louco É mais legal de ficar Não Uuuh Tá se machucando com isso, né? Que? Você sabe que você só tá se machucando com isso, né? Por que me machucando? Só que você não sabe de uma coisa O que? Ah, pai Você nunca vai conseguir se machucar filhinha Ah, pai Eu vou voltar pra minha pokebola Oi, por que você voltou pra pokebola? Ah, por que eu quero cagar Cai cocô então aqui, ó Vou botar até uma luzinha Vai, só limpa essa bunda depois Não, eu não sei Eu não alcanço o tamanho do meu braço, pai Você tem que limpar aí, ó Pai? Ai Nossa, meu pai não quer nem me limpar Aqui, ó Ih Rapaz Não, eu lembro a você, pai Eu não alcanço Limpa o bundão aí Pai, me limpa, eu não alcanço Pai, me limpa, eu não alcanço Eu não vou limpar essa tua bunda Já é grandinho Não sou, não Não, na verdade eu sou, mãe Não sou, não Limpa aí o banho Por favor, gente Vou tomar meu banho aqui Vou ficar aqui espiando esse tomando banho Que pequeno, pai Pai, pare Foi Pai, eu vou embora Se você não quer me limpar, eu tô indo embora Tô tomando banho Volta aqui, fião Não Por que não? Porque você não quis limpar meu cocô Como é? Desde que eu não tenho que limpar seu cocô? Pai, você é meu pai Você que me fez limpar meu cocô Você que limpa seu cocô, você é grandinho Pai, eu sou do tamanho do meu braço Eu não consigo alcançar meu bundinho O papel higiênico tem aqui, ó Vem cá Aqui, ó Papel higiênico, limpa essa tua bunda aí Ah, pai, eu não alcanço, pai Eu vou limpar Pega o bumbum ali Ai, eu vou limpar com o pé, então Pai, não alcanço nem com o pé, pai Você é o péssimo Pé aí, não Ah, eu vou voltar pra pokebola de novo Você tem que chamar o doguinho Cadê o doguinho? Chama o doguinho Vamos brincar com o doguinho Que doguinho? O doguinho Pai, me dá ele pra mim Não, ele é dois, dois de você Ah, pai Até o tutudai Você tá fazendo o melhor Até o tutudai, pai É o doguinho, é o doguinho Eu vou fazer cocô de novo Pô, você tá inflamada, né? Então eu comi aquele negócio lá que você me deu de ficar muito louco Eu vou comer de novo Não vai, não Ah, agora eu tô muito louco na privada Pai, já ficou muito louco na privada? Não Você nunca ficou, pai É legal ficar muito louco na privada? É nervoso, pai Ah, já tô legal já, pai Pai chato Tá legal mesmo? Pai, você vai me limpar agora? Não Ah, eu vou me matar, pai Você não quer limpar eu? Não quer limpar eu? Tchau Não, 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 não Não, não, não Eu vou me matar Meu pai não quer nem limpar minha bunda Por que que eu tenho um pó, então? Tchau, pai Tchau, pai Tchau, pai Você não acha que você é mais triste que eu, né, pai? Você é o que? Você não acha que você é mais... Foi você, pai Me matou Mas a bunda é suja Sei que eu não quis me limpar Mas a bunda é suja que escorregou aí Bom, galera Vocês viram que o Luiz me matou, né? Esse idiota Foi você Ah, foi sem querer querendo Foi porque tu não limpou a bunda direito Sei que eu não quis limpar meu bumbum Porque eu tenho que limpar seu bumbum, você tem mão também? Sei que é o pai, filho Vou eu enfiar essa colher aqui no... Mas dá pra limpar ou é só tirar o cocô de lá? Tirar o cocô com colher? É Ah, tá bom, faz sentido Ai, ai Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham curtido aí, mano Ficou muito engraçado de hoje Então comenta aí embaixo o Pokémon O que eu posso fazer e tudo mais E... É isso aí, beleza? Então eu conto com vocês com o like favorito Passa no canal do Luiz Que ele vai pra você voltar pra gravar vídeo também, né? Eu já faço, só tu que não faz isso Não, não, não Mentira isso Isso daí é calor, né? Você quer botar no meu também Só pra não aparecer só no teu, né? Não, não Eu quero no botão de ninguém, não Só talvez no do Abra Não, o do Abra tá cagado Então é isso aí, galera Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Junto pro canal do Luiz Então é isso aí, beijinho Tchau, Luiz Felipe Tchau, beijo